Tá pegando fogo aqui galera, desespero aqui na Santa Luzia Olha o desespero aqui do povo aqui, ó Tem sucaxado aqui, tá pegando fogo aqui na Santa Luzia aqui, ó Aqui meu povo, não tem que pegando fogo aqui, a gente tem que ser Tem sucaxado aqui, ó Pene, não pegou lá, pega, não pegou lá, pega Pene 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 Olha que desespero do voo aqui, está pegando o voo aqui Olha que desespero do voo aqui, está pegando o voo aqui, corre do voo aqui, estou muito desesperado do voo aqui, os partageiros estão pulando aqui do trem, meu Deus, que trem, fica bravo que trem aqui, o voo já não aguenta mais tanto sofrimento, Santa Luvia aqui, Barre Santa Luvia